Nossa equipe chega junto com a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros aqui na MT que dá acesso ao município de Cláudia. Nesse momento eles fazem o atendimento aqui a duas pessoas que estão deitadas aqui na lateral da MT. As informações preliminares é que eles estavam em uma motocicleta e bateram em um animal, uma anta que passou aqui, que atravessou a estrada e acabou atingindo os motociclistas. Claro que eles ficaram aqui parados até a chegada dos bombeiros. Uma pessoa passava com o veículo aqui pelo local e prestou o atendimento, orientou para que eles ficassem aguardando a chegada do Corpo de Bombeiros. As informações das pessoas que estão aqui no local é que o animal conseguiu sair. Eles bateram no animal, a anta que era um animal até de um porte grande, estava com um filhote e saiu aqui do local. A motocicleta em que esse casal estava também foi retirada aqui do local, foi levada aqui do local. Nesse momento o senhor vai andando até o carro aqui do Corpo de Bombeiros para poder ser levado até o hospital regional. Ele sente dores ali na região da perna, os bombeiros fizeram uma avaliação, não viram nenhum tipo de fratura, então ele está sendo encaminhado. A mulher tem muitas escoriações pelo corpo e reclama de muitas dores também. Agora eles vão ficar aos cuidados dos médicos e dos especialistas do hospital regional. As imagens são de Jaderson Adilho. Bia Calai para o SBT Comunidade. Bia Calais. Bia Calais. Bia Calais. É o trabalho